Música Segunda-feira também é dia do quadro Minha Família é Minha Base Nós vamos atrás de famílias para procurar aquelas que dão testemunho de fé no seu dia a dia Acompanhe só mais essa família Música 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria A história da nossa família de hoje começou bem longe do Piauí Joana e Maurício se conheceram em Roraima O casal se encontrou pela primeira vez nas ruas de Mucajaí a 58 quilômetros da capital Boa Vista No dia que eu conheci a Joana por coincidência ela estava indo para a igreja e aí a gente combinou e se encontrou na igreja Joana lembra ainda que em pouco mais de três meses já estariam casando e formando uma família Foi uma coisa assim rápida que a gente se conheceu e como eu falei em 90 dias praticamente a gente já estava casada Ambos sempre tiveram caminhada na igreja Mas Maurício teve um pequeno problema quando ainda morava em Teresina e se distanciou da igreja A esposa porém nunca desistiu e sempre o incentivou a voltar Já no Piauí, após 13 anos, o casal foi convidado a participar do encontro de casais com Cristo SC que foi para eles um despertar Aí fizemos o encontro de casais, graças a Deus foi muito bom, teve um despertar novamente um novo olhar para a família, para a gente e a partir do encontro terminou o encontro no outro final de semana nós já fomos convidadas a dar uma palestra e desde então nunca mais saímos de coordenações foram que nós já temos 8 anos mais ou menos de encontro de casais Na educação dos filhos, o casal acredita que a igreja é a base da formação Mas a família tem um importante papel e deve dar o primeiro passo Desde o início você vai convivendo com a criança e indo para a missa mas chega uma fase que vem da adolescência que fica aquela... Como é que eu te digo? A dificuldade de aceitar, de trabalhar os pais sempre indo à igreja E a gente teve... Eu passei por essa fase com o meu filho dele achar que a gente estava muito inserido na igreja muito à frente Mas isso aí não afastou a gente da igreja Fez foi a gente levar ele mais para a igreja ter paciência com ele porque chega uma fase que é muito difícil Nós que fomos ali com paciência Meu marido tem mais paciência do que eu nessa parte Eu não tenho muita não E ele não deixou se afastar Não ia hoje para a missa, mas amanhã ia Não foi aquela coisa forçada Porque quanto mais você força, é pior Então a gente deixou um... Domingo a gente ia, no próximo domingo olha, vai toda a família No próximo ia todos E era assim, foi nessa forma que a gente conseguiu fortalecer a nossa família Porque se não fosse assim com essa paciência O jovem não tem condição Os filhos Jussuá Fernando e Joseph Barros agradecem a formação dada pelos pais Eles me ensinaram o comportamento E também me ensinaram a tomar a Eucaristia do jeito certo Simplesmente eles são o alicerce da minha vida Eles me ensinaram desde pequeno a ter educação Limites que sempre foram impostos nessa família Meu pai, apesar de vários diversos trabalhos que ele já teve Ele foi muito rígido em questão disso Então assim, para ele é mais importante Eu ir à missa, estudar, ir à missa, estudar Apenas isso Deixar o trabalho para depois Porque para eles tem um tempo Então, para a minha família Eles privilegiam a espiritualidade Minha família é minha base Música Música Música